Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base das guerreiras e tá difícil, tá cada vez mais complicado aqui evoluir no jogo porque tá muito pesado o jogo, o jogo tá pesado, o jogo nunca foi muito bem otimizado, o Oxygen Not Included E conforme você vai chegando no late game, que você vai revelando cada vez mais mapas, cada vez mais planetas, vai ficando cada vez mais pesado e aí eu ainda fico com o OBS aqui aberto pra gravar e tudo mais, então vai só somando isso aí no processamento e no final das contas, por isso que dá tanta diferença da quantidade de episódios que eu consigo soltar no começo de uma base e depois como vai caindo esses episódios conforme a série vai evoluindo Porque passa do ciclo 500, ali já começa a ficar complicado soltar um episódio por dia da mesma base, porque as coisas demoram um pouco mais pra acontecer, que nem agora eu tô explorando o espaço aqui A Jana... Ah, achou mais um planeta, nem tinha visto Achou mais um, ah, o gelado, o planeta é gelado Tem vulcão de ferro lá Então só falta... peraí Só falta o de fogo então, né, agora? Parece que só falta o de fogo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete O de água já tá ali Só falta o de fogo Eu duvido muito que ele esteja aqui, né Aqui não é nenhum dos dois, que não, já teria descoberto É, eu vou ter que ir pra cá Porque ele pode tá sim em algum desses cantos aqui, ó Ele pode tá em algum desses cantos aqui, então eu vou ter que dar um rolezinho ainda aqui com a Jana Pra achar o último, né É... tá muito difícil conseguir fazer as coisas... Eita, quem fez uma bagunça? A Jana... Ih, logo a Jana 93% Ainda bem que a Jana chorando Por que ela não tá limpando isso aqui? Tá liberada a porta Ô, Jana Se eu não me engano, ainda coloquei a prioridade dela de limpeza Ó Não faz sentido ela não tá limpando isso aqui Como prioridade máxima Olha lá, ela parou Tá, parou pra comer, pelo menos, né Que estranho Bom, é, se chapa lá, né Vamos lá, nesse episódio aqui eu quero dar uma mexida com os caranguejos Quero ver se a gente finaliza aí nossa criação de caranguejos Como eu já tenho vários já aqui, ó Tá vendo? Já tenho bastante Tenho ovo já de cascudo ali Então eu já quero começar A centralizar a minha produção Como aqui é a área onde eu... É... Aqui é a área onde eu vou... Onde eu produzo o aço, né Então eu tenho que trazer os cascos dos cascudos pra cá Então, deixa eu ver Eu vou fazer aqui a criação Eu tenho bastante espaço aqui desse lado aqui Vou começar livrando, então, espaço Eu preciso ter que descer um monte desse material aqui, né Acho que eu só vou... Pera aí, deixa eu ver onde é que dá umas salas aqui de 96 A partir daqui 96 Dá aqui, ó Então Isso aqui sai Então eu vou fechar aqui, ó Essa área aqui pra trás eu vou deixar aqui Talvez a gente mexa com esse vulcão aqui Talvez, tá Não vou dar certeza não Porque... Tá embaçado 96 Vamos fechar aqui já logo E aí eu faço uma sala só E depois eu só copio Vamos usar aqui Eu tenho 25 toneladas de Tá bom Essa napta aqui não vai ficar mais aqui Então tira isso Tira isso Daqui E aqui E aí a gente desce vários viveiros daqui de cascudo Descendo Faz uma linha reta aqui descendo É... Pode ser bloco Permeável ar Tá, mas não disso, né Permeável ar não, né Bloco de malha Permeável ar é o outro Eu vou começar a mandar pra cá bastante E amar alguma de ouro e cobalto Fecha aqui E fecha aqui Aí aqui dentro a gente vai ter Estaçãozinha de beleza Pet É... Eu queria que eles chegassem aqui já com a tubulação, né Já que ele vai vir pra cá Aqui em cima eu não consigo pôr a tubulação Que ficou muito apertado Vou fazer o seguinte, então Eu vou dar mais Três espaços pra lá Noventa e seis Aí Aí eu coloco aqui a tubulação Porque... Né, já tá tudo planejado já aí Essa porta sai Aí as salas vão ser assim Aí aqui dentro vai A estação de beleza pet O ponto de soltura Isso aqui produz muito cal Estação de beleza pet Mas também A terra poluída vai Que é uma beleza, né O ponto de soltura E... Eu não acho que eu vou colocar Incubador aqui, não Aqui dentro, não Dentro do... Então basicamente é isso E o alimentador de criatura, né Esses são os itens que vão dentro De logística Um coletor aqui Um, dois, três Quatro Um, dois, três, quatro Tá certo isso? Dá pra ser mais um Aqui Cinco de distância Um, dois, três, quatro, cinco Esse aqui pega tudo ali no canto Três coletores Energia tem de sobra aqui Pra... Pra distribuir Deixa eu colocar logo tudo Depois eu passo os cabos Então é carregador Esse carregador vai ser basicamente Pra carregar os ovos, né Esse divide com esse E aquele lá do canto Nem precisa dividir Mas fica aqui Um aqui e um aqui Trilhos transportadores Que vão descer em linha reta Descer em linha reta Assim E o que mais que faltou aqui? Só isso Cabo condutivo Dezoito toneladas de Tá, se eu passar esse cabo condutivo Eu vou fazer assim, ó Por que que eu vou fazer assim? Porque se eu Não fizer assim Eu vou Depois vai ficar ruim pra caramba Pra tirar Essas linhas daqui De dois cada Aqui de dentro Então é melhor já tirar A linha reta Que se caso precisar Em algum maquinário Você vai puxando pros lados Assim Acho que aqui embaixo Não precisa, né Porque se eu copiar Daqui de dentro Ele já vai grudar Aí, beleza Vamos lá Vamos construir isso aqui Rapidinho Pra gente já começar O processo de De retomada Pronto Aqui é basicamente isso Né Aqui que nós vamos trabalhar Aqui com Com os caranguejos Com os cascudos Deixa eu já disponibilizar Aqui Peraí Cascudo Cadê? Filha podre E terra poluída Perfeito Deixa aqui em sub 9 Não tem problema Pra cá Nós traremos Em sub 9 Também Cascudos E cascudinhos Tá Pra ter uma produção Boa mesmo Uns 4 viveiros É mais que o suficiente Tá Então 4 viveiros É Show de bola Deixa eu copiar Isso aqui Certo Isso aqui Eles vão construindo Com o tempo Então não preciso Acelerar Então é 1 2 3 4 Essas escadas Marditas Ficaram no meio Do caminho Basicamente é isso Deixa eu tirar Essa parte aqui Tirar essa parte aqui É meu PC Já tá regando Já viu Esse tamanho de base Que tá aqui Ele já Já abriu o bico Já Ele já Tá Nas últimas Já Olha lá Mano Não tô dando conta Não Dá seus pulos Aí Vamos lá Vamos trazer Cascudos E cascudinhos Pra cá Agora Que a sub 9 Tá ali Aqui foi temporário Aqui foi um lar Temporário Pra esse casco Deixa eu ver se Entra mais uma menina Aqui Breno Luan Não evito Só cueca Tá difícil Vamos lá Isso aqui sai E vou mudar Um sub 10 Aqui de De laçar Todos esses bichos Aqui E levar lá pra cima As ovas As ovas Eu posso colocar Com Deixa eu colocar Sub 10 aqui também Pra eles trazerem agora Conforme vai laçando E Trazer todas as ovas Pra cá Talvez caibam todos Aqui Se não couber Eu já passo Pra próxima Que beleza Né Ok Pronto Acho que eu consegui Retornar aqui Mais ou menos Donde a gente parou Bom Vamos lá Tem que trazer pra cá A ova de cascudo Pode trazer pra cá Tudo Beleza Já estão trazendo Os cascudos Pra cá Aqui eu quero Que eles escovem O mais rápido possível Então alguém já deve Tá vindo A Camila Tá vindo pra cá Já pra escovar Tá E Esse material todo Ele vai vir pra cá Pra baixo Então Aqui embaixo Vai ser o local Onde eles vão Se juntar Não precisa ser 4 de altura Mas eu prefiro 4 de altura Certo Vai ser aqui Onde vai juntar Todas as ovas Provavelmente A gente vai ter Uma Uma fileira Aqui grande De Se eu colocar Da esquerda Pra direita E fechar Essa área Aqui Eu posso até Automatizar O abraço Dos duplicantes Na Se eu vier Da esquerda Pra direita Porque aí Eu vou Somar o tempo Que eles ficam Tá Por enquanto Eu só vou abrir Já tem ovas Aqui dentro Tem Não sei se eles vão Aguentar essa temperatura Aqui por enquanto Menos 19 Deixa eu só lembrar Aqui Vamos dar uma Colada Aqui Cascudo O cascudo Ele vai até Menos 30 Chega a menos 30 Ele morre De uma vez De menos 30 Até 100 Então Mas o confortável Dele é de 15 A 70 Vai morrer não Vai ficar tudo bem Deixa eu só Botar aqui de volta Cascudos E cascudinhos Traz comida Pra cá E aí Eu vou descer Todo o material Aqui pra baixo Então eles vão Ficar produzindo Aqui um bom tempo Aqui pra mim Não preciso matar eles A própria produção Dos ovos A troca de casca Quando ele Vai da fase Filhote Pra fase adulta Ele larga um casco Ele faz a troca Do casco Então ele larga um casco De 5 quilos E quando ele é adulto E morre Ele larga o casco Ih caramba Deu ruim aqui Tem que tirar as ovos Daqui de dentro Droga Deixa eu já trazer Pra cá Então Já pro segundo Aqui Deixa eu só construir Aí eu copio Ó Eles não estão Batendo Não é porque Eles não estão Batendo mesmo Não É porque Demora muito As criaturas São tipo As últimas A carregar a ação No jogo Então Esse foi Acho que esse foi O principal motivo De quando Deu aquele problema No meu viveiro De abeta Na base passada É que tinha Tanta abeta Que O jogo Não conseguia Processar A ação Delas Então Antes que elas Fizessem Alguma coisa E trocassem A ação Delas Elas acabavam Não fazendo nada O jogo Não conseguia Carregar As ações Delas De tantas Que tinham Deixa eu tirar Daqui os ovos E trazer pra cá As ovas Na verdade Aí beleza O resto aqui Eles vão construindo Aos poucos Deixa eu remover Essa parte aqui Assim Certo E aí eles vão Trabalhando aqui Peraí que tá mostrando Que eu não tenho Minério de cobre Se eu tenho Tenho 16 toneladas Suspeito hein Isso é suspeito Beleza Agora eles estão livres aqui As ovas Eu já posso É que assim Eles podem colocar ova A qualquer minuto Ali E se eu manter Essas daqui Aqui dentro Do armazenador Pode dar ruim Deixa eu ver Aguenta 10 Se eu não me engano São 10 ciclos Aguenta aqui dentro Essa aqui Tá em 94% A viabilidade dessa Essa Essa aqui Tá em 91% Já perde 10% Por ciclo De viabilidade É isso mesmo Mudança por ciclo 10% Se chegar a zero Vira ovo cru Não apodrece Não Vira ovo cru Inclusive Essa é a maneira De Melhor maneira Pra automatizar O omelete Tá aqui Não precisa mais Ser sub 10 Já pode ser 9 De volta E aqui Eu já vou Desmontar Eu já vou fazer O próximo Viveiro Então Vamos lá Vamos priorizar Isso aqui Agora Opa Sub 10 De construção Tá Eu vou pegar E vou começar A fazer dessa forma Agora nos episódios Pra gente Não ficar Pingando De um projeto Em outro Porque senão Acaba não saindo nada Então vamos Vamos focar E aí eu acho Que é melhor Pra todo mundo E o jogo Crashou Né Porque Eu tive a infeliz A ideia De ligar A velocidade De debug É E o jogo Não se dá muito bem Com a velocidade De debug Não Depois de um certo Tempo Fica complicado O jogo Crasha mesmo Tá Mesmo que você Não tenha nenhum Mod Tá O jogo Vai crashar Agora aqui É só esperar Eles Construirem Toda essa área Aqui E continuar Produção De Produção De nada Na verdade Eu tenho que Finalizar Essa área Inteira Aqui Essas escadas Vão sair Aqui eles vão Construir Beleza Eu vou Pôr subir 10 aqui Em tudo Construção E escavação Mandar eles Fazerem logo Tudo de uma vez Nessa obra Aqui Que aí a gente Consegue terminar Esse projeto Enquanto eles vão Fazendo aqui A gente vai dar Uma olhada Como é que tá O viveiro Lá das bolhas Lá Acho que eu vou Ter que alterar Algumas coisas Lá Acho que ninguém Morre de fome Aqui não Eles conseguem Fazer O material Tá aqui Perto Aí Se vira aí Tem 17 17 guerreiros Aqui Vamos lá Vamos lá Vamos ver Como é que tá Aqui a situação Ô louco Produziu bastante Hidrogênio Aqui Será que já chegou Aqui o hidrogênio Acho que entrou em dormência Entrou em dormência E já até ficou Em um vácuo Já Tá dormente Volta quando? 26 ciclos Aqui a maior parte Da energia Vem do Do sol Maior parte Da energia Vem daqui O hidrogênio Aqui é mais Pra quando Falta nas baterias Quando falta Nessa bateria Mas como eu não tô Usando muito Agora Então tá tranquilo Já temos bolhas Príncipes Eu acho que A melhor coisa Que a gente pode Fazer aqui Pra manter Isso aqui Talvez eu faça um vídeo Sobre as bolhas Separado Mas eu acredito Que deixar Um Uma Como é que é o nome? Uma incubadora Dentro do Viveiro Das bolhas Seja a melhor opção Porque Se a bolha Ficar dentro Da incubadora Se eu não me engano Conta Conta como criatura A bolha Dentro do Então ela vai contar Por exemplo A gente pode deixar Só bolhas E dentro Do Das incubadoras A gente pode colocar Pra colocar o ovo Do príncipe Da bolha príncipe E aí dessa maneira A gente consegue Controlar a população De bolha E bolha príncipe Pelo menos Pra conseguir manusear Elas Pra fazer outras Criações Como eu disse Não foi uma escolha Muito boa Eu ter colocado Pra criar bolha Nesse asteroide Aqui Porque aqui A gente não tem A fumarola de cloro Nesse aqui Aí não é muito bom Ah inclusive Eu não mostrei Aqui pra vocês Mas eu trouxe pra cá O lixo radioativo E eu tô E eu tô passando E eu tô passando Por aqui Pra Quebrou os canos Aqui Deu uma Uma zoadinha Aqui né Porque tava muito Frio essa água Mas não chegou A quebrar A ponto de Precisar consertar Né Até soltou um pouquinho Aqui de lixo radioativo Aqui Mas esse lixo radioativo Que soltou aqui Eles fizeram uma atualização Quer ver Eu vou ligar O resfriador Pra vocês verem O que acontece A animação Ó Deixa eu ver Se vai aparecer Não apareceu Acho que é porque A temperatura Tá ok É Eu coloquei Acima de 41 graus Porque quando Diminui 14 graus É Fica abaixo Da temperatura Que o Que o lixo radioativo Solidifica tá Que é 26 graus Então eu coloquei 41 Pra manter Sempre acima De 26 graus Pra não ter problema E aqui Travou Porque Posso saber Ah Deu aquele problema Lá Aí Pronto É Tinha uma quantidade Muito baixa De ouro E aí Travou Enquanto isso Tá construindo Lá na outra base 315 312 312 Tá vendo Tá 309 Tá construindo Então Eu vou fazer um teste Um teste aqui Eu vou colocar aqui Uma incubadora Depois eu vou fazer Alguns testes Talvez Como eu falei Eu libere um vídeo Só sobre As bolhas Tá Mas primeiro Eu tenho que fazer Alguns testes Mas é assim Falar que elas São inúteis Eu não posso Falar que elas São inúteis Porque o limo Acaba O limo do jogo Acaba Só que o cogumelo Deixou de ser viável Já há muito tempo O cogumelo Já ficou inviável No jogo Era uma baita comida Era melhor Até se marcar Teve muita gente Que descobriu isso Tarde demais Depois que o jogo Depois que o cogumelo Não era mais Uma boa fonte De comida Aí começaram a falar Não O cogumelo é ótimo O cogumelo é ótimo O cogumelo já deixou de ser Já faz tempo Então Infelizmente Chegaram atrasados Deixa eu Passar isso aqui Porque eu já falava Nossa Desde quando eu comecei A fazer vídeo de Oni Eu falava que o cogumelo Era a melhor fonte De comida do jogo E aí eles tiraram O limo do primeiro asteroide E acabou Acabou Porque era muito limo Que tinha no primeiro asteroide Então você conseguia Manter seus duplicantes Só com o cogumelo Mais de 2 mil ciclos Se eu não me engano A quantidade de limo Que tinha Aí eles nerfaram isso Eles tiraram Essa quantidade absurda De limo do jogo Então a gente vai fazer O seguinte Aqui a gente vai Incubar Ovo de bolha príncipe Só que a gente Não vai tirar A bolha príncipe daqui Ela vai ficar Aqui parada Tá Então O certo mesmo É eu não ligar Isso aqui na eletricidade Eu acho Pera aí Deixa eu tirar aqui Da eletricidade Vou deixar só o cabo Até aqui Ó Essa daqui Ela tá com a chance De colocar ovo De bolha príncipe Em 73% Se ela não estiver Com bolha príncipe Então a chance De colocar ovo De bolha densa E bolha limpa Tá subindo Tá Porque ela tá Com bolha príncipe Só que a gente Tem que manter Um viveiro De De bolha E um viveiro De bolha príncipe Separado A gente tem que ter Os dois viveiros Separados Pra gente poder juntar Essas duas Então esse é o maior Problema Da Ixi Alguém morrendo de fome A Kelly Quanto que tá Quantas calorias Tá Kelly Se tiver acima Tá bom 800 calorias Tá bom Acho que ela aguenta Coisa que ainda Falta bastante É Falta bastante Ainda O certo é Sempre você dar Um descanso Tá Pros duplicantes Enquanto você coloca Sub-10 Porque eles morrem De fome Eles não param Pra comer Se eles tiverem Sub-10 na tela Eles não vão parar Então A melhor coisa Que você faz É diminuir A sub De novo Diminuir A sub Espera aí Que é Descavação Aí eles vão lá Comer Tal Aí você espera Um ciclo E aí você libera Agora também não vai precisar Porque já Começou a nascer Os cascudinhos aqui Então Aqui que a gente vai pegar A gente vai pegar tudo Tá Tudo Em sub Baixa Em sub-1 Tudo que tiver aqui Vai pegar e levar Lá pra baixo Então vou copiar Isso aqui Por que que eu vou Colocar sub-1 Porque a sub Daqui Desse armazenamento Ela tem que ser Não ele não vai pegar Daqui Porque aqui é armazenamento Não é estocagem Aqui é armazenamento Então Mas não tem problema A gente vai copiar aqui Eles vão pegar E vão jogar Tudo aqui dentro Pra descer Aqui Então essas coisas Elas vão cair Nossa Olha como o jogo Tá pesado Nossa Vai cair aqui E vai cair aqui Basicamente é isso Tá Aqui eu vou ter Alguns armazenadores Na verdade Eu já tô armazenando Aqui embaixo Né Então Talvez Não seja necessário Fazer ali de novo Porque eu já tenho aqui O que eu preciso Que é a terra poluída Alga Terra poluída Tá aqui Devia ter mais Eu não trouxe Bastante terra poluída Apesar que a maioria Acabou virando Virou areia Né Eu acho Aqui Tive um probleminha Aqui Aí Todo mundo cansado Todo mundo dormindo No lugar errado Comendo fora do lugar Então Todas essas coisas Vão cair aqui Né Só que o mais importante Pra gente São as ovas Então Um aqui E um aqui E aí Eu vou querer Mais um coletor Aqui Pra abastecer Ai caramba Eu não queria Ah tá Beleza Posso pôr assim Um aqui E um aqui Certo Porque nós vamos fazer Isso aqui Cadê Incubadora Dois Três Quatro Cinco É isso mesmo Ele tem que pegar O lado esquerdo Aqui Do outro lado Aqui É a mesma coisa Então ele vai ficar No meio Desse aqui Assim Dois pra cá E dois pra cá Certo Então em termos De cascudo Todas essas daqui Vão ter sub alta Acho que todo mundo Já almoçou Já né Não Vamos esperar Mais um pouquinho Falta lá Nojalhão E aí Eu preciso De um viveiro Acho que nasceu A bolinha Aqui né É Nasceu a bolinha Eu vou copiar Isso aqui Pra cá Pra cá E pra cá Cinco criaturas Quando tiver Mais que isso Ele vai Chamar Pra trazer Tem quantas criaturas Aqui dentro Tem cinco Então eu vou baixar Pra quatro Só pra ele começar A limpeza Reparem que Quando você faz Isso aqui Ele não se importa Qual que é a criatura Ele vai puxar Tanto Mesmo que você Não escolha Aqui Se tiver excedente Ele vai puxar Qualquer uma Das duas Tá É um ponto De soltura Que ele é Meio burro Tá Então Como é que tá A Jana Ela já parou Hum Tá vendo Tá vendo É que aqui Acho que não tem como Ser o O de fogo 16 blocos Restantes Pra gente voltar É um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Beleza Então eu posso ir Pra cá Agora Posso ir pra cá Eu queria que ela fosse Por aqui Vai por aqui E aí eu vou passando Por aqui Pra ver se tem mais Alguma coisa Pra encontrar Nessa parte Certo E isso aqui A princípio Vai ficar ligado Assim Tá Eu não vou usar Apesar que eu poderia Usar assim Essas linhas aqui Porque Tá bem Separadinho Tá bem Separado Cada um Consome Dois E quatro Centro Eu posso ligar Em uma É Nem precisa ser Esse cabo De alta Tensão Não Posso ligar Assim Ó Dois Três Pra você Dois Três Pra você Mais Você Ligo Vocês Aqui E vocês Dois Aqui A gente vai Evitando aí Os cabos De alta Tensão Tá Agora Aqui Eu tenho Que finalizar Aqui O processo Você Vem Pra cá Vem Pra cá Aí eu copio As configurações Desse Pra esse E começa a trazer Aquela paulada De Terra poluída Que eu tenho Lá Naquele outro Eu vou ter Que trocar A criação De bolha Eu vou ter Que trazer Ela de lá Tá Lá no lugar Onde eu deixei Lá Não tá Bom Ó Isso aqui É muito Forte Tá Isso aqui Com certeza Eu vou usar Em outras Bases Mas só Que mais Cedo No jogo Né Eu não esperava Que ia ter Um resultado Tão bom Assim Mas fazer Uma plantação De De Armadilha De criatura Dentro Da produção De hidrogênio Cara É muito Ó Pra vocês Terem Ideia Aqui Desse lado A gente Tá falando 121 quilos Tá E elas Não entrem Sob pressão Tá Elas soltam Não importa A quantidade Que tiver Então aqui A gente tem 121 quilos Pra você ter Ideia Do outro lado Tem 6 quilos Por bloco Do outro lado Tá E Tava igual Né Os dois lados São iguais Aqui Da produção Beleza Vamos finalizar Isso aqui Pra gente Terminar Esse episódio Quem tá morrendo De fome Bruna Temos um problema Aqui Parece que acabou O barrotone Acabou mesmo Zerou Deixa eu levar Uma comida Pra lá Tenho 9 milhões De calorias Aqui Comestível Barrotone Pior que se eu Colocar assim Vai levar tudo Vai levar tudo Então eu vou fazer O seguinte Vou colocar aqui Pra levar Quanto eu tenho De barrotone Tenho 1 milhão 424 Então eu posso Levar 100 quilos Posso levar 100 quilos Aqui ele vai carregar O problema é que A geladeira Ela conta Como Armazenagem Né Esse é um vacilo Aí dos desenvolvedores O correto Era que A prioridade Do carregador Fosse maior Do que a da geladeira Esse era o correto Porque aí você Poderia manter A geladeira Numa sub alta Tá vendo Trouxe pra cá Agora eu tenho que Baixar A sub Da geladeira Pra que possa Carregar Deixa eu tirar Aqui agora Chega Não é pra carregar Mais nada Beleza Já foi pra lá 400 mil calorias 100 quilos Não coloquei Sub 10 aqui Não Trabalhar Meu povo E eu preciso Pegar Essa terra Poluída Que eu vou trazer Na verdade Eu vou trazer Ela direto Né Essa terra Poluída Como é que Tá vindo aqui O trilho Eu preciso filtrar Esse trilho Então eu vou Tirar ele Daqui E vou trazer Ele Ele vai pegar Aqui Só que aqui Eu vou ter um filtro Que vai sair Por aqui Assim Até aqui Eu vou filtrar A terra Poluída Aqui 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 E aqui Se eu não me engano Ele não filtra A terra Poluída Ele filtra Orgânico Né Esse filtro É muito ruim Nossa Como é ruim Esse filtro De sólido É muito ruim Vai virar Aqui Desce aqui Beleza Não Ele não filtra Orgânico Ele filtra O item Ele filtra Um por um Não Tô falando besteira É o contrário Ele não filtra O tipo Né Ele filtra Exatamente O que é Pra ser filtrado Eu vou Cancelar Aqui Porque aqui Eu vou Só aplicar Um Pliers Aqui Vai sair Pra lá E o restante Que é o material Que eu vou usar Aqui dentro Pode voltar Pra cá Assim Acho que é isso Beleza Só faltou As subidas Aqui Na Escavação É Por que Que o material Não tá Descendo Pra cá Ainda Era pra Tá Caindo Aqui Já O material Não Tá Bloqueado Não Tá Bloqueado Tá Bloqueado Marcelo Presta Tensão Aí Agora Sim Eu achei Que eu tinha Conectado Não Conectei Aí Pronto Agora sim O material Tá Descendo Tudo Vai Cair Lá Embaixo Certo E Aqui Vai Ser Ova De Cascudo Em Tudo Cubar 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 Colocar Em Todos Obrigado Meio Lento Meio lento Mas Obrigado Né Aqui Aqui Talvez Se eu for Plantar O Pinheiro Eu traga Pra cá Né Traga A criação De Cotia Pra cá Porque Eu vou ter Uma produção De terra Poluída Infinita Aí Beleza Trazendo Todo Material Pra cá Tudo Que Cair Aqui No Chão Eles Vão Pegar E Vai Trazer Pra cá Inclusive Areia Né Todos Os Cascudos Vão Vir Pra cá Beleza Vamos esperar Isso Finalizar Agora Eu até Aproveitar Aqui O Ensejo Fazer Essa Área Aqui Também Beleza Só esperar Isso Terminar Pronto Agora sim Agora Tá Finalizado Eu já Comecei A mandar Trazer Terra Poluída Pra cá Ó Terra Poluída 200kg Já dentro De cada Pacote Eles Estão Trazendo Daqui De Nojalhão Tá Vendo Já Tá Lançando Então Esses Caras Que Estão Carregando Esse Canhão Aqui Rapidinho Vou Levar Muita Terra Poluída Pra lá Deixa eu Ver Quanto Eu Tenho Nesse Nesse Mapa De Terra Poluída No Chão Tem Muita Coisa 375 Toneladas De Traje Aqui Por Exemplo Eles Não Conseguem Subir Essa Área Aqui Então Tem Mais Bastante Desse Lado Aqui Não Consegue Subir Ainda Porque Ninguém Veio Cavar Aqui Ah É Porque É Corio Acho Que Eles Não Escavam Corio Nenhuma Delas Escava Corio Deixa eu Até Ver Aqui No Caso É A Josie Ela Escava Corio Agora Pronto Aí É Isso Que Faltava Corio Vem Da Fusão Do Reator Tá Tá Limpando Canhão Pra Dar Mais Tiro Fez Uma Bagunda Deve A Jana É A Jana Mesmo Deu Problema Lá No Banheiro Dela E Aqui Tarefas Beatriz Deve Tá Vindo Já Já Pra Esvaziar Os Pacotes E Começar A Liberar A Terra Poluída Pra Cá O Problema É Que Eu Não Coloquei Nenhum Backup Não Não Fiz Nenhum Backup Dessa Porque Vai Encher Aqui 100 Quilos Em Cada Um Desse Aqui Ó Já Começou A Chegar Já Inclusive Terra Poluída Pra Vir Pra Cá Pra Esses Caras Aqui Automático Mas Eu Não Coloquei O Excedente Então Vou Fazer Aqui Um Redundância Aqui Eu Não Posso Jogar Aqui Porque Aqui Vai Ter Um De Caranguejo Então Eu Vou Trazer Pra Cá E Vou Jogar Aqui Puxar Por Aqui Acho Que É Melhor E Vou Jogar Aqui Pronto Tá Pronta Nossa Criação De Caranguejo Já Isso Aqui Vai Estar Empeciado De Caranguejo Isso Aqui É Uma Praga Rapidinho Isso Aqui Vai Estar Lotado Beleza Finalizar Por Aqui A 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 Valeu Falou